Olá pessoal, tudo bem? Uma perguntinha para vocês. Vocês conhecem o tipo de solo que vocês estão trabalhando? Você sabe identificar o tipo de solo no qual você vai fazer uma construção para saber qual o tipo de fundação que é a mais apropriada para o seu caso? Não sabe? Pode deixar que hoje eu vou passar para vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Para efeito da construção civil, nós precisamos saber qual o tipo de solo que nós vamos trabalhar. Qual o tipo de solo é aquele que vai receber o esforço da construção que nós vamos executar. Então isso é de grande importância. Então nós temos quatro tipos de solo que nós podemos dizer que são os básicos. Nós temos o solo arenoso, o solo argiloso, solo ciltoso e o terreno rochoso. Ok? Só que nós nunca podemos dizer que um solo arenoso, ele é 100%, a composição dele é 100% areia. O que nós dizemos é que um solo arenoso é que a maior parte dele predomina a areia. Por causa disso que nós classificamos como solo arenoso. Um solo argiloso, ele predomina a maior argila. Um solo ciltoso, predomina a maior quantidade do cilt. E por aí vai. Ok? Então vamos falar um pouquinho de cada um para que vocês entendam como que funciona, quais são os prós e os contras de trabalhar com esse tipo de solo. Tá bom? Vamos começar pelo solo arenoso. O solo arenoso tem uma grande característica, que ele é permeável. Ou seja, a água consegue tranquilamente, facilmente passar, ou seja, percolar por ele, passar por ele, livremente, e tem a facilidade de secar rapidamente. Agora vamos para um exemplo dentro da construção civil. Ok? Vamos dizer que nós vamos fazer uma construção com um terreno arenoso. E esse terreno arenoso, nós temos também um lençol freático muito próximo da superfície. E aí nós vamos fazer, vamos criar uma vala, que essa vala vai ficar do lado da nossa construção. Nós criamos essa vala. O que vai acontecer com essa vala? A água, ela vai para a vala, para poder preencher essa vala, ok? E ela vai drenar esse terreno. O que vai acontecer com isso? Vai existir um recalque. E nesse recalque vão acontecer o que? As trincas, as famosas trincas, devido ao recalque que foi feito, tá? Nós vemos um exemplo disso, muito próximo da gente, em Santos, em São Paulo. Se vocês observarem os prédios, eu vou trazer uma ilustração para vocês. Esses são os prédios de São Paulo, de Santos, onde foi feito em cima de um terreno arenoso. E foram feitas outras construções. Depois, o que aconteceu? Toda a água daquele terreno, ela foi drenando os outros terrenos. E começou a acontecer o que? O recalque. Porque eles não ficaram preocupados com que tipo de solo que eles estariam construindo. E que, quais seriam as consequências que eles teriam sem fazer a consulta desse solo. Vamos falar agora do solo argiloso. O solo argiloso, ele é um solo que nós mais encontramos no Brasil. É um solo que você consegue trabalhar ele muito melhor do que o arenoso. Você encontra ele com muito mais facilidade aí na construção. A compactação dele, você consegue trabalhar ele melhor. Então, ele compactado, ele tem uma resistência muito grande. Por causa disso que as obras onde você vai fazer uma fundação, no qual você encontra e tenha certeza que a maior composição dele é de adila, você pode ficar mais tranquilo de fazer a sua obra, talvez uma fundação direta, que nós trabalhamos, que é chamada sapata, do que você trabalhar com solo arenoso. Tá? Lá sobre o solo ciltoso. O solo ciltoso, nós dizemos que é um solo ruim de se trabalhar. Ele não tem a mesma plasticidade que tem o solo argiloso. Então, vocês, por exemplo, em estradas, você vê muito aquela estrada, aquele lameiro da estrada, ou então aquele pó muito seco, quando tá muito quente a temperatura e aí você passa por um solo ciltoso, você vê aquela névoa de areia. E às vezes a pessoa acha que é um solo arenoso. Não é, é um solo ciltoso. Então, ele tem essas características. É um solo que na fundação requer muitos cuidados. Por quê? A desagregação dele é muito forte. Então, assim, ele é muito diferente do solo argiloso e do solo arenoso. O solo ciltoso, quando você percebe que é um solo ciltoso, tem a necessidade realmente de uma contratação de um geólogo pra poder verificar qual é a melhor fundação a ser feita naquele local. Então, assim, não se brinque com o solo ciltoso, como os outros também a gente não brinca. Apesar que o solo argiloso é o solo mais conhecido no Brasil. É o solo que a gente até mais trabalha com ele por ter muito mais dele no Brasil. É um caso também que nós temos, que até eu presenciei de uma obra que eu participei, onde nós começamos a cavar e nós encontramos um solo, parece ser um solo firme. E quando nós verificamos, existe uma pedra naquele local. Então, tenha muito cuidado. Quando estiver fazendo a fundação, verificou qual o tipo que é o melhor pra ser feito, verifica. Achou o solo? Cava mais um pouco pra ter certeza que realmente ali você achou o solo firme. E sempre se atende ao tipo de solo que você está trabalhando. Pra que você não tenha problemas futuros, você continue tendo. Quanto mais cliente você tiver, isso significa que o seu trabalho está sendo muito melhor. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado a vocês em mais esse vídeo. Eu tenho recebido muito feedback sobre os outros que eu tenho feito, alguns comentários, prometo responder a todos vocês. Agradeço de coração mesmo a todas as informações que vocês vão me passando, os pedidos que vocês têm feito. Não esqueci de nenhum, é porque realmente está uma correria, tá? Pra quem não é inscrito ainda, que gostou, se inscreva no meu canal, acompanhe os próximos vídeos, dê uma olhada na playlist, que tem muito vídeo bacana pra vocês, pra vocês conhecerem, ok? E pra quem gostou, dê o like aí, que eu sempre peço, coloque nos comentários, que assim que puder eu vou estar respondendo a todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!